Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje, a gente vai resolver uma ponta de divisão. Nós temos aqui o número 639 dividido por 63. O 639 é o número que a gente quer dividir. A gente sempre vai colocar ele ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave, o 63. O 63 é o número de vezes com que a gente vai dividir o 639. A gente dá nomes para esses valores. O valor que a gente quer dividir é o chamado dividendo. E o 63, que é o número de vezes com que a gente vai dividir o nosso dividendo, é o chamado divisor. É importante que você saiba fazer a tabuada do divisor para que você consiga resolver as contas de divisão. Pelo menos uma parte da tabuada dele vai ser preciso nessa conta. E eu vou colocar uma parte da tabuada do 63 aqui, mas na medida que a gente for precisando de mais valores na tabuada dele para a gente fazer a nossa conta, a gente continua, tá? 63 vezes 0 é 0, afinal todo número vezes 0 é 0. 63 vezes 1 é 63. 63 vezes 2 é 126. 63 vezes 3 é 189. 63 vezes 4 é igual a 252. 63, aqui eu coloquei 64, né? Eu acho que eu errei. 63 vezes 4 é igual a 252. Mas eu coloquei um 64 aqui. Deixa eu modificar. Vou melhorar aqui, ó. 63. E vamos colocar o 63 vezes 5, que é igual a 315, né? Então, beleza. Na medida que a gente for precisando de mais valores, depois a gente aumenta essa nossa tabuada aqui, tá? Olha só, você vai pegar... Você não precisa pegar direto 63 vezes quanto dá 639, tá? Se você tentasse fazer isso aqui direto, a gente ia precisar continuar a tabuada até o final dela, né? Só que o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. É pegar o primeiro algarismo que a gente tem do nosso dividendo, que é o número 6. Como 6 é menor que 63, eu vou pegar mais um algarismo. Bom, agora eu vou ter o número 63, que é igual a 63. Então, eu vou dividir esse 63 aqui por 63. Como que funciona? Você vai ignorar esse 9 aqui, pelo menos por enquanto, tá? Você vai fazer o seguinte. 63 vezes quanto dá 63? Bom, pela tabuada, 63 vezes 1 é 63. Então, você vai colocar 1 aqui no seu quociente e 63 aqui embaixo para fazer uma subtração. 3 menos 3 é 0, 6 menos 6 é 0. Agora que você fez essa quantinha, você pode baixar o número 9. O número 9, 63 vezes quanto vai dar 9? Puxa, professor, não tem. Mas 63 vezes quanto vai dar um valor próximo de 9, mas que seja menor do que o 9? Aqui você só tem o 63 vezes 0, que é igual a 0. Então, você vai multiplicar por 0 e vai colocar o resultado 0 aqui, 9 menos 0. 9 menos 0 é 9. E aqui você baixaria o próximo algarismo. No entanto, não tem próximo algarismo. O que você vai fazer neste caso? Você vai pegar o 9 e multiplicar ele por 10 para transformar ele no número 90, que é o 9 com 0 do lado, né? Assim que você transformar esse 9 em 90, você transformou aqui o seu resto num número maior que o 63. E como ele é maior que o 63, você pode continuar a sua conta de divisão. Só que para compensar a adição que você fez desse 0 aqui, você vai colocar uma vírgula no seu quociente. Colocou essa vírgula, ela vai compensar tanto a adição desse 0, quanto a adição de qualquer outro um 0 que a gente vai precisar colocar aqui embaixo nos nossos outros restos, tá bom? 63 vezes quanto vai dar 90, ou chega mais próximo possível de 90? Bom, novamente a gente vai ter que fazer 63 vezes 1. Por quê? 63 vezes 2 é 126, já é maior que 90. Então, vamos fazer por 1 de novo e vai dar 63. Subtraindo, 0 menos 3 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 3 é 7. E aqui a gente vai ter 8 menos 6, que vai ser igual a 2. Deu 27, pelo menos por enquanto. Aqui, o 27 é menor do que o 63. A gente vai fazer a mesma jogada. Adicionar um 0 do lado do 27 para transformar ele no número 270. Não preciso mais adicionar a vírgula aqui, porque essa vírgula já compensa a adição desses dois 0, tá? E aí você vai pegar 63 vezes quanto dá 270. Ou chega mais próximo possível de 270. O resultado que a gente chega mais próximo, e seja um valor menor que 270, é 63 vezes 4. Que vai dar 252. Aí a gente vai fazer essa última subtração aqui. Temos 0 menos 2 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 2 é igual a 8. Aqui eu vou ter 6 menos 5, que é igual a 1. E 2 menos 2, que é igual a 0. O 0 à esquerda, se você quiser, você pode ignorar ele. Mas a gente vai deixar assim, 0,18 é o nosso resto. A conta acaba com um valor bem mais quebrado do que esse. 10,14 e aí vão vindo outros valores. 10, 14, 28, 57 e assim por diante. Só que eu vou parar essa continha por aqui. Porque eu já tenho dois algarismos depois da vírgula. E a gente não precisa continuar uma conta com mais do que dois algarismos depois da vírgula. A não ser que seu professor peça. Ou que você esteja estudando, por exemplo, algarismos significativos. Aí sim você continua. Até chegar no número de algarismos significativos que você precisa. Pessoal, a gente vai ter aqui a tarefa para você resolver. Que é o número 184 dividido por 12. Eu quero que você resolva essa continha na mão mesmo. Com a tabuada, sem utilizar a calculadora. E aí você coloque o resultado dessa sua continha aqui nos comentários desse vídeo. E aí, depois eu vou lançar um vídeo aqui. O próximo vídeo de divisão do canal do Estuda Mais vai ser a resolução dessa questão. Se você tiver alguma dificuldade para resolver essa continha, dá uma olhada nas resoluções que eu vou estar fazendo aqui no canal. No próximo vídeo de divisão, eu vou estar respondendo justamente essa conta. Se você tiver alguma dificuldade, assiste o vídeo para você destravar e entender perfeitamente como se resolve essas continhas, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão de matemática básica. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui. E de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de matemática básica. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!